É tipo um filme de curta-metragem É tipo um filme de curta-metragem Contém começo, meio e fim, natura, pilantragem Se é pra somar, vem com nós, mas vem sem medo Se vacilar, nós tira fogo de pedra de gelo É tipo um filme de curta-metragem Contém começo, meio e fim, natura, pilantragem Se é pra somar, vem com nós, mas vem sem medo Se vacilar, nós tira fogo de pedra de gelo Se for pra minha mãe chorar, que chore a mãe dele primeiro Chore a mãe dele primeiro É só menor, chapa quente na pura disposição Armada até os dentes, concretizando a missão Sempre atento na batalha e pensando na vitória Nós tamo longe da falha e muito perto da glória Uma na agulha, barulha, então recarrega o pente Segura o furo, a postura e mostra que a chapa é quente Põe munição, troca e aplica, faz gols em volta de ré Igual rebob na fita, rasga na bala os mané Se reagir, vacilar, é tu mesmo quem se fode Conspirou, tomou de corte, manche, corta, te sacode Falcão do morro, não dorme e adquire conceito Nosso pensamento é forte e exigimos respeito Já vi negu falar que é braço e a missão abandonar Se acha o pai é cabaço, mas não tô aqui pra julgar Pra somar é favorável, mas tem que ser confiável Senão vai ser lamentável Cheque mate inevitável Bora, cadê? É tipo um filme de curta-metragem Contei começo, meio e fim, matura, pilantragem Se é pra somar, vem com nós, mas vem sem medo Se vacilar, nós tira fogo de pedra de gelo Se for pra minha mãe chorar, que chore a mãe dele primeiro Chore a mãe dele primeiro Chore a mãe dele primeiro